Vocês todos estão sendo convidados para vivenciar o X-Mision. O projeto que vem tomando uma dimensão grandiosa pela sua relevância. É um projeto audacioso, onde a gente está desafiando os nossos alunos a que eles possam estudar, avaliar, analisar a saúde do nosso município. Vocês estão recebendo missões que têm um papel crucial na entrega de ideias inovadoras e criativas para a comunidade de Itabu. É um movimento muito importante, trazendo aí o poder que os alunos têm dos cursos da saúde para transformar os seus territórios de atuação. O projeto X-Mision, por esse caráter de ser interprofissional, faz com que haja uma integração efetiva entre os alunos de diversos cursos de saúde. E a expectativa para o segundo semestre é só coisas boas. Até porque a gente pode ver que pessoas de outros cursos e de outros semestres vão poder fazer parte do projeto e agregar novas funções e ideias incríveis. Eu espero adquirir novos conhecimentos e carregar esses conhecimentos ao longo da minha jornada acadêmica. Tenho certeza que com essa discussão feita hoje, com o envolvimento de toda a comunidade acadêmica, nós estaremos sim com um trabalho fantástico e, consequentemente, bons resultados que irão contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. A gente comemora esses 22 anos e aqui eu quero agradecer diretamente a todos aqueles colaboradores administrativos e acadêmicos que estiveram trabalhando com a gente nesses anos e estão trabalhando até hoje. Obrigada. ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL